Não me julgue, eu gosto de viver perigosamente Fala meus amigos, brincadeiras à parte, hoje eu vou fazer o que? Colocar roldana nesse ukulele, que é um Ohana CK10S É isso aí galera, vou colocar roldana, eu sei que muitos falam Poxa cara, você vai furar o ukulele? Broda, eu vou furar o ukulele porque eu gosto de correia Eu sei que talvez isso aqui nem necessite ao extremo Eu posso segurar aqui com o antebraço e tocar Mas eu sinto que a correia me dá uma liberdade enorme É o seguinte, eu sinto que a correia me dá uma liberdade Então eu quero colocar pra ver nesse ukulele concert da Ohana Eu sei galera, que a galera fica cabulosa com o negócio aqui Mas vamos ver o que vai dar Como se diz, vivendo perigosamente, tem o risco do negócio da zebra Mas tomara que não dê Jesus não vai dar zebra Eu espero que não dê zebra Não vai dar zebra, entendeu? Pensamento positivo E vamos ver o que vai dar Acompanha aí o vídeo Então meus amigos, o que a gente vai precisar É coisa... Acredito que quase todo mundo tem em casa É, uma chave de fenda todo mundo tem Uma parafusadeira eu já não sei Mas talvez você tenha uma furadeira do seu pai Que é furadeira e parafusadeira Uma furadeira comum vai dar certo Mas vai exigir muito mais habilidade Se você conseguir pegar emprestado com alguém Então aqui é uma broca bem fina Uma broca de madeira E ela tem que ser mais fina que o parafuso Observe aqui, ela do lado do parafuso Tem que ser bem mais fina que o parafuso Isso é muito importante Você não pode fazer o buraco mais largo que o parafuso Senão o negócio vai dar zebra A roldana, tá? A roldana, esse parafuso já vem com a roldana Um lápis de carpinteiro e uma régua Essa régua bacaninha que eu ganhei aqui, ó Toca o Kulele, Ohana Aquila Isso aí Uma réguinha que eu vou explicar a vocês Como vocês vão usar isso Fala galera, então o seguinte Vou ser direto aqui Para não ficar fuleiragem demais o vídeo É o seguinte, ó Vou mostrar para vocês A régua é o seguinte Eu medi aqui no cavalete, tá? Eu fiz umas medições loucas aqui Enquanto eu pego daqui, ó Enquanto eu meço aqui assim Daqui até aqui, ó Tá vendo? Ele tá dando Dezenove centímetros Mais ou menos Enquanto eu meço daqui Encostando no cavalete Encostando no cavalete Eu meço aqui, ó Aqui encostando no cavalete, ó Tá dando dezenove centímetros E um pauzinho mais ou menos Entendeu? Dezenove centímetros E dezenove centímetros Vamos descontar aqui Que a régua não tá esticadona Dezenove centímetros Beleza Tá dando dezenove centímetros E o meio aqui, ó Opa Ó, meu filho Dezenove, né? Então Beleza Dezenove centímetros Aí A centralização aqui Tá dando mais ou menos Nove e meio aqui, ó Tá dando mais ou menos Nove e meio no cavalete Entendeu? Então pra mim tá aqui O meio tá aqui Só que o negócio mais louco É o seguinte Aí quando eu Venho E meço Somente aqui Esse quadradinho aqui Isso aqui é o cavalete Não é só o quadradinho aqui, ó Ele tá dando oito, né? Olha que doideira, cara Tá dando oito Então Ele tá dando oito Mais ou menos Falta Um pauzinho pro oito Entendeu? E aí A centralização aqui, ó Tá dando No quatro Um pauzinho pra cá do quatro Que doideira, ó Eu já marquei aqui Eu já fiz uma marcação aqui Com o lápis de carpinteiro Não sei se tá dando pra observar Fiz a marcação aqui Beleza Então O que eu quero que você entenda É o seguinte Primeiro eu tenho que pegar A centralização aqui A centralização Ela vai dar aqui, ó Entre a corda dó E a corda mi Então eu já marquei Minha centralização aqui Enquanto eu centralizei aqui Então beleza Ó Só pra você ter ideia É isso aqui, ó Tá centralizado Beleza Tá centralizado aqui assim Aí eu vou dobrar aqui A régua Pra você ter ideia Tá dando mais ou menos Aqui o meio Aqui, ó Aqui assim Beleza O meio que eu digo assim Partindo Imagina que eu tô partindo O ukulele aqui Ou hoje aqui no meio Aqui, ó Eu peguei a referência O cavaletezinho E deu aqui, cara Certinho, velho Aí eu vim aqui, ó Como se fosse aqui O meio tá aqui Beleza Aqui tá o meio Eu peguei o meio Assim Partindo o ukulele No meio Peguei o meio dele E assim E agora eu tenho que centralizar Isso aqui, ó Você vai entender Já que eu achei aqui Mais ou menos O meio aqui Agora eu tenho que centralizar Aqui, ó Eu tô dividindo aqui Pra não ficar um negócio Muito Quando você olhar O olho nu Fala assim Nossa, o trem tá muito Torto Seguinte aqui, ó Quanto eu mexo Daqui até aqui Ele tá dando 6,5 Quase 6,5 Um pouquinho depois De 6,5 Tá dando um pauzinho Depois de 6,5 Se ele tá dando um pauzinho Depois de 6,5 Então beleza Qual que seria o meio Que vai dar 3,5 3,5 Aqui tá dando 3,5 Mais ou menos Aqui, ó 3,5 E um pauzinho Então Eu venho aqui E vou marcar Aqui com lápis, ó Lápis de carpinteiro Eu já marquei aqui Só vou colocar aqui Pra vocês verem Já tá marcado aqui Com lápis de carpinteiro Então tranquilo Eu achei aqui Então a centralização E o meio aqui Por que que é importante Eu achar Centralizar ele aqui E o meio aqui Pra não ficar muito Feio esteticamente E detalhe Nesse Nesse raio aqui Assim, ó Nesse meio aqui Tem uma madeirinha aqui Porque se você furar Seu ukulele Na lateral Aqui você vai estragar Seu ukulele Tem uma madeirinha aqui Por isso que ela vai segurar A questão da Parafuso da roldana Então vamos pro negócio Mais brabo agora, velho Agora vai ser o Mais complicado Vamos furar O ukulele Agora eu vou tentar Trazer essa câmera Mais pra cá Agora que é a zebra Total Zebra não, hein Vai dar certo Eu vou pegar o próprio Parafuso E é o seguinte Eu vou forçar ele aqui Onde que eu marquei Com um dedo só, cara Só com um dedo Porque esse parafuso Ele é alto Tá rachante Cara Tem pessoas que vão ficar Com dor no coração Agora Uma vez Beleza Ah Fiz um furinho Agora que eu 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 sugiro você segurar O ukulele Entre as pernas Assim E agora É o seguinte Onde que eu coloquei o furinho Eu vou Com a própria broca Eu vou Com a própria broca Antes de ligar a furadeira Eu só vou roçar ela assim Para ela Firmar, cara Porque se ela sair fora aqui Vai dar Feio demais Então lá Seguinte Uma coisa que eu não fiz Mas é Galera Deixa eu ver aqui Uma coisa que eu não fiz, galera Vou fazer aqui agora Deixa eu ver aqui O tanto que o parafuso Tem que entrar Essa é a questão Um negócio feito na tora, velho Aí que é a zebra Olha só Pega a roldana Aqui, ó Ih, cara Dá mais ou menos igual aqui, ó Você vai ter que Se você quiser pegar Tá dando mais ou menos igual Tá vendo? Então eu vou pegar aqui Vou riscar aqui Com o lápis aqui Para eu ver Não vai dar para ver muito não Deixa eu ver Isso Ah, dá uns grafite aqui Eu vou saber O tanto que eu vou poder furar Ó, vamos furar esse negócio, cara Ai, meu Deus do céu Coração na mão Como refrão de bolero Vamos lá É a hora A hora da verdade Ai, tá começando Começando a furar Meu Deus do céu Isso aí, galera Tá começando Vai dar certo Vai dar certo Tá furando o ukulele Meu Deus Socorro É muito macio Desce macio e reanima Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu furei o meu ukulele Furei Está furadinho O danado Agora eu já vou parafusar, cara Não tem muito erro não O que eu recomendo é Certinho, cara Parafusar bem devagarzinho Isso é o recomendado Para não enjambrar o parafuso Ai Coração Tá vendo? Cara, o negócio já entrou aqui, velho Só para você ter uma noção mais ou menos Como é que vai ficar Vamos parafusar A galera quer ver o negócio Quer viver perigosamente Tem que ser devagarzinho, galera Ai, meu Deus do céu Negócio feito É assim mesmo Ao vivo Ai, meu Deus Oi 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 Cara, o negócio aqui já firmou Não aperta muito, não Para você não rachar o trem Já foi Não precisa de mais que isso, não Ai, já estou com o meu ukulele É isso aí Só colocar a correia Próximo vídeo eu mostro para vocês Como é que ficou da hora Falou, galera É isso aí, cara Dá uma adrenalina Confesso para você, cara É morrana, né?